Olá pessoal, 11 de janeiro e hoje de manhã a gente teve novamente uma reunião do Comitê de Combate ao Covid e foi tratado desse aumento exponencial do número de casos e realmente a gente está acompanhando isso Brasil afora, Rio Grande do Sul também, lá já deve fechar o dia de hoje com mais de 750 ativos. A notícia boa é que esse número de ativos não tem gerado até o momento repercussão na ocupação do hospital. Isso é muito bom. Então isso nos gera uma certa tranquilidade, mas também o sinal de alerta está ligado para que a gente siga acompanhando atentamente como vai ser feita essa repercussão dos casos daqui para diante. Muito importante então que se busque a vacinação, se busque a dose de reforço e aquela pessoa que tem qualquer sintoma compatível com Covid procure o posto para fazer a testagem. E fazendo a testagem sendo positivo, que procure fazer o seu isolamento para que a gente contenha esta circulação do vírus. Tendo mais notícias a gente traz para vocês, aí mudando também essa situação, também estaremos aqui de prontidão trazendo maiores informações e orientações. Até mais!